Bom galerinha, vocês estão me pedindo bastante um dia aqui na escola ninja né Então hoje basicamente eu gravei um dia aqui, então eu espero que vocês curtam e apoiem aqui embaixo com o seu like Beleza galerinha? Bom, vamos fazer de novo aquela apostinha galera Se esse vídeo aqui bater 3 mil likes em uma hora de vídeo galera Hoje eu vou soltar mais um episódio de saluto e vamos fazer mais uma aposta aqui galerinha Se esse vídeo aqui bater 5 mil likes em uma hora, eu posso postar 2 salutos todos os dias Porque vocês estão curtindo pra caramba a série galera Então se bater, eu faço isso todos os dias, pode ser? Então meu, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você conhece Pra todo mundo deixar muito like aqui no vídeo, beleza? Então eu conto com todo mundo em baixo com o like favorito porque é muito importante Pra divulgação do vídeo e do canal, beleza? Então manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo E também eu tô respondendo bastante gente aqui nos comentários, beleza? Então é isso aí, fica aí com o vídeo agora que tá muito legal, falhou! Ai, ai, hoje que eu vou fazer aquela surpresa Eu vou decorar a escola inteirinha com decoração de Natal Eles vão ficar muito felizes, eu sei, eles vão ficar muito felizes Vai ficar muito legal, eu vou fazer as melhores decorações que eu puder imaginar Com o poder da criação, ai, ai Isso vai ser muito legal, eu mal posso esperar Eu achei que eu iria não gostar da escola, sei lá Eu achei que eu não iria curtir muito, mas sei lá Eu acho que vai ser legal isso Ah, o porquinho Será que é o Izune? Izune, é você? Izune, se for você faz um nhoque Ih, eu acho que não é você não, hein? Será que é só um porquinho mesmo? Eu acho que é, mas sei lá, se for Izune também é nóis Tá, deixa eu ir pra escola É lá mesmo É você, Izune? Ah, beleza, agora é o Izune Meu Deus, viu o céu, viu? Tá, vamos lá então Tá, aqui é a escola Olha, eu tenho que imaginar que tudo isso vai estar decorado Como decoração de Natal e tudo mais Vai ser um negócio bem bacana Tá bom Vamos lá Tá, já imaginei Vamos lá Rinegã Rinegã Agora é a hora Três Dois Um E A menininha tá ali Ai meu Deus O que que eu fiz? O que que eu fiz? Por que que eu fui me distrair? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Por que que eu fui olhar pra ela? Ei, você é embora É em cima Vem aqui agora É Oi Por que você transformou a escola inteira em areia? É Foi sem querer Eu ia colocar uma decoração de Natal Não foi por querer Não foi por querer Não foi por querer Ah Você sabe, né? Que mesmo sendo filho do Hokage E neto do Sasuke E do Naruto Você não vai ter privilégios, né? É Tá Eu sei Bom Eu vou te levar lá na sua casa E conversar com o seu avô Vamos lá Me siga então Vamos lá Tá bom Ah Meu Deus Eu destruí a escola inteira Olha isso Mas moço Moço Eu posso voltar à escola normal Eu posso voltar à escola normal Ah Mas você já fez Você já fez Não adianta tentar voltar ela ao normal Você vai ter que construir ela do zero Está ouvindo? Do zero Agora vamos para a sua casa Vai Me leva para a sua casa Tá Tudo bem Ai meu Deus do céu Viu? Vem moço Oh moço Vem logo Ah Calma aí Ai meu Deus Eu vou tomar uma bronca Tão grande do meu avô Moço Você poderia falhar só para o meu avô? Você poderia não falar para o meu pai? Que é o Hokage? Não O procedimento é o mesmo A gente vai falar tanto para o seu avô Tanto para o seu pai Tanto para todo mundo Todo mundo vai ficar sabendo o que você fez Agora vamos para a sua casa Ah Tá bom Tá bom Ah Meu Deus do céu Ai eu acho que eu vou lá voando Eu vou lá voando E ele chega daqui a pouco lá na minha casa É isso mesmo É isso mesmo que eu vou fazer É Tá, 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 tá Eu tenho que preparar o terreno Eu tenho que preparar o terreno Para falar um coisa para o meu avô Ai meu Deus Eu não sei nem como eu vou fazer isso Ah Vovô Oi Tô aqui Cheguei Já chegou Já agora Cheguei É porque Eles me dispensaram Porque a decoração de Natal ficou muito bonita E é por isso que Eles me dispensaram Antes De verdade Vamos lá olhar Então Deixa eu ver Não, não, não Deixa vovô Deixa, deixa Nem ficou tão boida assim mesmo Não gostei tanto assim dela Sabe Não, mas eu tenho que tirar a foto lá Para mostrar para a Sakura Ela disse que era para mostrar Ela disse Ela ficou Não vovô Deixa que ela veja depois sozinha A decoração Não precisa esquentar a cabeça com isso não Ah Tá ligando muito Por que eu tô sentindo que Por que eu tô sentindo Algum chakra poderoso Lá para lá, hein É Nada Não, vovô Deixa eu ver só um pouquinho então Não 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 precisa ver, vovô Me conta então Como é que é É Ela tem um monte de iluminação Ela pisca Tem um monte de coisa legal Olha Tá, vamos lá, velho Ai não, vovô Não vai, não vai, não vai Ah, Sasuke Ainda bem que você tá aqui Queria te falar uma coisa Acho que você já tá meio que irritado Por sinal, né Eu vi De longe Então O seu pequeno neto Ele simplesmente transformou A escola inteira em areia Sorte dele E sorte sua E de todo mundo Que não tinha ninguém lá Tá me ouvindo? Senão o senhor estaria meio que expulso Da escola ninja uma hora dessa Ai 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 É mentira dele Eu não fiz isso Eu não fiz isso Eu não Ai 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 Vovô Ai meu Deus do céu Ei Eu não fiz isso Ah não Você não fez Bom Eu vou mandar pra vocês depois Sasuke A multa E o Saruto Ele vai ter que basicamente Construir a escola do zero Tá bom Enquanto isso Eles vão ter Saruto você não fez mesmo? É Eu fiz Ai 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 Enquanto isso Eles vão ter Ao ar livre Passar bem Sasuke E Saruto Te aguardo mais tarde Pra consertar a escola Tá bom Ah O que você tá fazendo Vovô? Tá ficando louco? Eu tô bravo Ai Não é pra tanto também Vovô Não é pra ficar tão bravo também Você destruiu a escola Vovô Calma Eu tenho uma solução Vem aqui Ah Porque você não gostava dela? Eu gosto Eu tenho uma solução Vovô Eu ia transformar Tudo 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 Numa decoração de natal Só que simplesmente A menininha Que eu gosto Trabalhava Vovô Eu sem querer Ah Você Você estragou tudo Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Pra consertar tudo Tenho uma ideia O que? Bom Sabe Eu destruí tudo Né Eu poderia Sei lá Usar o meu Rinnegan E usar o poder Da criação Pra fazer tudo Voltar Ser como era antes É muito fácil Saruto O que foi Vovô Mais fácil A gente usar O Sharingan Azul E voltar no tempo Do que fazer isso Isso é verdade Isso é verdade Vovô Nossa Ainda bem Porque a gente é ninja Muito forte A gente pode fazer Muita coisa Ai Eu não vou ter que Construir a escola Do zero Ai Meu Deus do céu Você vai construir sim Não, não, não Pera Você não vai me obrigar A construir a escola Do zero, né Vai Vovô Por quê? Vai Você tem que aprender A lição Não as vezes Foi as coisas Só com poder Até parece Quando meu pai Destruir a escola Ele construiu Do zero a escola Ele ajudou A construir Pelo menos Meu Deus do céu Mas ninguém Entende Que foi sem querer Vovô Sem querer Sem querer Mas você Você agiu sem pensar Saruto Você deixou Enfrentar a escola Com decoração de Natal Nem vem Eu te deixei E você foi lá E foi fazer É Você não falou Saruto Não faz isso Saruto Não faz aquilo Eu fui lá E fiz Eu pensei Que você estava Decorando normalmente Não com poder Mas não Eu ia decorar Com meu olho Eu não ia ficar Colocando uma Lanterninha Por lanterninha Né vovô E vai ter que Construir aqui também Do zero Eu vou lá Começar então Construir a escola E você Concentra aqui a calçada Tá bom vovô Tchau pra você Ele ficou bem bravo Meu Deus Eu nunca vi meu avô Tão bravo assim Meu Deus do céu Começou a consertar Vovô Vai lá logo Ai tá bom Meu Deus Ele tá bravo mesmo Ai eu espero Que isso não Chegue pro meu pai Ai meu Deus